oi gente voltei o pessoal falou como é que ela deu esse mergulho caí e cheguei em casa apanhei apanhou mas minha mãe ficou brava ela ficou muito brava ela entendeu que você quis dar uns mergulhos também tá cansada de entrar na escola e onde é que vai ter sovete e ela tá trabalhando agora família nunca voltou irmão desse não e minha camiseta nossa é uma piada já falei é dela não vou dar para você já tá já tá pronta onde você tá indo tem uma sabeteria de malandro não pode ficar andando muito filho ele tem que ir para a escola eu sou professor pronto para matar a aula hoje não a gente vai lá naquele rio agora reproduzir reproduzido jeito que eu caí porque você foi trabalhar você não foi eu sei que você tá longe agora fica tímido eu tô calado o tempo todo meu sabe como você fica fraco você quer ver ele ficar sem palavras mesmo e chamar a daphne aqui não chamou a daphne ele fica louco ele ficou daquele jeitinho ela me deixa sem palavras a daphne e a Ana só a daphne né pois a daphne tem se homem ele falou assim Ana ele falou assim ó se eu pegar ela eu faço ela gostar de homem de novo e aí gente o que vocês acham disso vocês estão achando disso confia você não daria uns beijos no rumo ai droga não fala sério ai droga quem que quis ai droga o que que você tá falando ai isso menina ai droga ai droga toca e aí irmão toca um papo aí louco liga a luz aqui que ele não tá enxergando ela ah é por isso eu não entendi ela é que ela tá toda de preencher é que ela tá toda de preencher e aí irmão dá um oi irmão oi você não dá oi pros outros não eu esqueci no carro foi você mas olha o que que tem aqui do Nicolas fala pra mim o que você tá sentindo oi eu pedi um tênis de parceria pra você já era já vou divulgar sim porque molhou aquele tênis lá hein não trocar ideia não o que poxa ele é muito quieto ele não fala nada quieto e aí irmão onde as suas técnicas ai vai mano e aí irmão toda vez mano oi acho que toda vez o que xerati isso aqui que eu falo pra mim né tio vem lá fala o que você tá sentindo o que que eu tô sentindo esse logo aqui me deixa louco o que que eu tô sentindo o que que eu vou tá sentindo eu tô normal tio oi a Ana é pilantra né mano deixou os meninos sozinha na sorveteria ai gente mas acho que eu acabei de chegar lá a Jess ficou com ciúme tá não queria falar não não vou nem falar mais com a Ana por que que ela não tá fazendo medo dessas minas velhas ai não dá pra ver né isso é mentira mentira a Jess ficou normal ela ficou com ciúme deu pra ver oi 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 na cara ó ó cara e aí irmão fala vai ai fala pra Ana logo ai viado o beabar o o avogal todinho pra ela explica a tabuada pra ela eu sei o que que ele quer que eu falo pra mim né tio caramba e aí irmão fala que você beija a boca dela é fala pra ela a Jess tá dizendo a Jess tá dizendo olha se a boca dela tá seca o que é isso o que é isso gente deixa o menino ele tá quietinho na dele deixa ai ele é da Dafne entendeu isso aqui é a parada quando a Dafne dá também convida ninguém pode mexer também onde tomar aquele velho sorvete na conta da terra já deu horário já garoto deu nada não tem tempo de tomar um sorvete será? você acha que não? eu acho que não já não ele tá sem camiseta deixa eu virei rapaz você colocou filha nessa bolsa eu vim do serviço né linda vambora 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 Deu muita saudade daquela água, daquelas plantas no meu corpo. Cheguei em casa, fui tomar banho, meu cabelo tava cheio de mato. Tava saindo crossa? Mano, teve uma hora lá no vídeo que ela fez assim, ó. E sabe aquela água preta? Muita água, mano. Não quero. Eu não quero. E aí, velho, não pode entrar, não. Já fica aqui, né. Jess? Limão. Tem cara de ficar de boa, né? Tem que ser mais par, viado. Chega assim mesmo, entendeu? Galera, você viu que nós é amigão do Juan? Nós ajuda ele. Só que ele nunca sabe. Porque ele tem dificuldade, tipo, né? Limpa na boca. E aí, irmãozinho? Para nós, caralho. Não, não é isso, caralho. Tá com vergonha? Não, não. Não, não. Gosta assim, você tá sem vergonha. Dá uma raiva quando você tá com vergonha, mano. Eu fico de louco. Não, eu vou passar ali pra pegar mato, eu vou cortar o cabelo. Vamos, eu tô louco hoje. Gosto de fazer. Aqui? Você só fala. Você quer picolé? Não, eu quero picolé também. O que é? Você quer picolé do quê? Chocolate. Tá. Você, irmão. Entendeu, meus parceiros? E para o vídeo aí, deixa a minha... Fala aí. Esse cara é um comédia, tá querendo tomar um pau de graça. Mas você consegue bater no peitinho? Você, mas quanto, filha? Você consegue? Será que não? Só nós fazendo um teste, né? Pra saber. Aí, ó. Pega aí, ó. Picole da sua amada. Só nós fazendo um teste. E aí, e aí, dá um pouquinho pra ele aqui, vem cá. Oxi, minha. Dá um sorvete pra ele. Vem cá. E aí, ó, vai. E aí, vem cá, Ana. Dá um sorvete pra ele, Ana. Você quer sorvete? Ó. Ó. Dá um pouquinho de picolé pra ela. Dá um pouquinho de picolé pra ela. Vem cá, Ana. E aí, Ana, vem aqui, galera. Dá um pouquinho de picolé que ela quer picolé também. E aí, Ana, para. Para, Ana. Você tá mó chata, hein, mano. Na moral. Você tá... Vai dar um pouquinho de picolé pra ela, filha. Ó, a menina tá... Vai, mano. Vai, mano. Vai dar picolé. Primeiro é o picolé. Vai. Ai, que delícia. Agora, você dá sorvete pra ele. Come sorvete. Ai, que tortoso. E aí, gostou dessa... Gente, você gostou do picolé dele? Gostei, mas não. Por quê? Vai pegar mal. Cadê? Não sei. Quer? Liana, que dia que você já dá pra passar um mês com nós lá? O quê? Eu vou passar. Eu vou passar um mês com vocês. Travar bastante vídeo pro pessoal. Sama, ela vai deixar você ir pra lá? Não. Por quê? E seu irmão, quem tá olhando agora? Daquele vídeo, filha. O quê? Meu irmão, quem tá olhando agora? Seu irmão. Meu irmão mais velho. Ô, mas não tem como você ir pra lá ficar, não? Eu tô trabalhando agora. Até final de semana? O quê? Até final de semana? O quê? Só o sábado da noite. E o domingo. Então, caralho. E aí, Jess? A Jess não me chama. Eu não chamo? Claro que eu chamo agora. Mentira, que a Jess chamou esses dias aí. A Jess tá com ciúme. É mesmo, ainda perguntei. Se tá com ciúme do seu irmão, ela nem respondeu. Foi mesmo. É que a Jess tá com ciúme terrível agora do peitino. Aí ela não quer ir a minha manhã nenhuma mais. O quê, Ana? Você quer mais picolé? Dá mais picolé pra ela. Olha, galera. Quer mais picolé. Não é, Viada? Não é, Viada? Caralho, isso. Dá picolézinho pra ela. Oi, Jess. E aí, irmão? Dá picolézinho pra ela, irmão? Vai, irmão? Deixa ele. Dá picolé pra menina. Você já vai ficar brava. Olha, você tem que ir morar com nós, cara. Ia ser muito da hora, mano. Vai, olha, eu quero... Vai, olha, eu quero umas meninas lá assim, desenroladas, entendeu? Né, as meninas aqui, entendeu? Ficando, hein? Que? Fazer o quê? Eu mato. Não, eu tô... Não, eu tô... Não, eu tô... Vai com a cara, né? Vai com a cara. Vai com a cara, né? Vai com a cara, olha. Olha essa medida da coisa, ó. E o homem quer comer? Vai com a neta. Não, eu tô apaixonado. 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 Vai, Ana, vai, Ana. Dá uma mordida no picolé. Ai, o picolé. Ai, antes é porra. Vai, as meninas não vão entrar na escola, chão. Ih, também, né? Não, eu acho que também já foi. Então é isso, galera. Isso foi ouvir pro canal. Espero que você tenha gostado. A Ana vai pra house, né, Ana? Não vai? Vou, vou gravar conteúdo pra vocês. Então é, nós tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.